O fato é que o Netanyahu, quando foi aos Estados Unidos, foi lá para falar na ONU, foi vaiado, foi ignorado, muita gente deixou a sala para recebê-lo. Depois, quando ele estava ali no auditório, muitos se levantaram e saíram. Já na sala de recepção, muita gente se afastou. E o protesto ficou mais claro, mais notório, no salão, onde, além de vaias, muita gente se levantou e deixou o recinto. E ali, Netanyahu apresentou um mapa. Vocês se lembram? Ele mostra uma idealização territorial. Uma concepção de como deve ser dividido o território naquela região. E, claro, uma vez nos Estados Unidos, Netanyahu conversou com Biden, é óbvio, conversou com Kamala Harris e conversou com Trump. E, diferentemente do Zelensky, que quando visitou o Trump, ouviu do Trump o seguinte, não, eu vou acabar com essa guerra, eu não tenho nada contra o Putin, eu considero o Putin meu amigo. Embora, todos saibam, todo o processo que ocorreu na Ucrânia, contou também com a participação e a cumplicidade do governo Trump. Os Estados Unidos dão um golpe na Ucrânia, em 2014, ainda governo Barack Obama. Mas, no governo Trump, as ações continuaram, instalações de laboratórios biológicos em território ucraniano. Então, com o Trump, a causa do conflito foi alimentada. Então, não basta ele dizer comigo, a guerra acaba e tal. Mas, em relação ao Netanyahu, o que Trump disse não difere substancialmente do que Biden diz, porque Donald Trump, ao criticar Biden na política do governo atual dos Estados Unidos para o Oriente Próximo, ele não critica excessos, ele não denuncia a cumplicidade dos Estados Unidos no que está acontecendo na Faixa de Gaza e agora no Líbano, não. Pelo contrário, o Trump diz que o Biden não é firme em seu apoio a Israel. Não garante o apoio restrito às ações de Israel. Tem reticências, o que não é verdade. Todas as reticências de Biden estão desmoralizadas porque são mera retórica barata, dele e de Antony Blinken. O senhor Blinken, que disse que o mundo está mais seguro com a morte de Nasrallah. Mas nós podemos dizer que a presença de Antony Blinken na Secretaria de Estado dos Estados Unidos deixou o mundo muito inseguro. Porém, não podemos afirmar que quando Blinken deixar a Secretaria de Estado, em janeiro do ano que vem, que o mundo se tornará mais seguro. Não irá. Porque com Trump ou com Kamala Harris, será a mesma coisa em política externa. será a mesma coisa na execução de uma política imperial. E o secretário de Estado, seja do Trump, seja da Kamala Harris, não será diferente de Antony Blinken. Então, não podemos dizer que o mundo estará mais seguro em janeiro, quando Blinken deixar a Secretaria de Estado. não estará mais seguro. Mas Blinken é um cúmplice. Um cúmplice cínico. Tanto na guerra da Ucrânia, que é, na verdade, a guerra da Rússia contra a OTAN, da OTAN contra a Rússia, em território ucraniano, em território ucraniano, tendo como grande vítima o povo ucraniano, a grande vítima é o povo ucraniano, não é o Zelensky, que é uma mistura de refém com cúmplice, um refém plenamente adaptado a seu papel de cumpridor de ordens, um irresponsável. A vítima é o povo ucraniano. E a cumplicidade de Blinken no que acontece no Oriente Próximo, ela tem um outro elemento. Há um elemento adicional no seu comportamento e nas suas declarações. O cinismo. Porque ele vive dizendo queremos que isso tudo pare, queremos que haja paz, queremos o fim da ação militar na faixa de Gaza. Não gostamos da ideia de uma ação militar no Líbano, de um ataque contra o Líbano. Isso ele não diz, um ataque contra o Líbano. E ele não diz, somos contra, não gostamos da ideia. O que equivale a dizer, não gostamos da ideia, mas sabemos que a ação é necessária. é cínico. Durante toda essa crise, Blinken combina cumplicidade criminosa e cinismo. Joe Biden, na presidência, é o que foi como vice-presidente, o que foi como senador. Não há nenhuma surpresa. Joe Biden teve participação importante no golpe de Estado na Ucrânia em 2014, como vice-presidente de Barack Obama. E Barack Obama, o cara legal, né? Barack Obama foi o presidente que mais autorizou assassinatos seletivos com o uso de drones ou com equipes especiais. Barack Obama e a pior secretária de Estado da história dos Estados Unidos, a Hillary Clinton. Lançaram a Líbia no caos e provocaram uma guerra devastadora ainda não resolvida na Síria. e tentaram remover outros governos. Ajudaram, sim, na remoção do governo de Mohamed Morsi no Egito. Mas os Estados Unidos são virtuosos em golpes de Estado. Na história, na longa história da humanidade, nenhum país produziu tantos golpes de Estado, derrubou governos, desestabilizou governos e golpes dados com diversos mecanismos. Seja o golpe clássico, militar, com tanques e fuzis e metralhadoras, seja o golpe dissimulado via parlamentos. Eles são virtuosos. e no Irã, muito antes da revolução de Khomeini, no começo da década de 50 do século 20, o Irã teve um governo que resolveu nacionalizar a produção, a exploração, o refino e a venda de petróleo. E esse negócio estava nas mãos dos britânicos e dos americanos. Era o governo de Mossadegh. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado e o Shah Reza Parleve, que era apenas ali o chefe de Estado, não o chefe de governo, por imposição dos Estados Unidos e do Reino Unido, passou a acumular poderes e virou também chefe de governo, embora tendo primeiros ministros, mas que aí estavam diretamente sujeitos às decisões do monarca. Parleve foi um grande aliado do Ocidente, particularmente da França, do Reino Unido e, claro, dos Estados Unidos, que já nos anos 50 deixavam o Império Britânico no chinelo. O Império Britânico, então, era apenas um quadro na parede, diria o Drummond, uma fotografia na parede. Os Estados Unidos já se firmavam com o novo Império. mas havia, então, um mundo dividido em duas grandes esferas de influência, Estados Unidos e União Soviética. Quando há o golpe contra Mossadegh e o Partido Comunista e partidos de esquerda foram colocados na clandestinidade no Irã, os movimentos religiosos que não aceitavam que o governo fosse dominado, controlado por potências estrangeiras, esses movimentos religiosos se tornaram os grandes movimentos políticos de resistência. E é aí, é nesse ambiente que surge e cresce a figura de Coméine, que tem de se exilar, vai para a França, até que há a Revolução do início de 79, derruba Reza Parleve, Coméine se torna autoridade suprema e já são, pois, 45 anos de hostilidades entre Irã e Estados Unidos. Inclusive com a Suíça, muitas vezes, fazendo o papel de representante de interesses diplomáticos dos Estados Unidos em Teherã. Os Estados Unidos já tentaram derrubar o governo do Irã, financiaram a guerra, financiaram Saddam Hussein, Iraque e Irã guerrearam por oito anos, mais de um milhão de mortos nessa guerra Irã-Iraque, financiada pelo Ocidente. Mandaram Saddam Hussein para cima de Coméine. E Saddam receava a revolução iraniana porque ele era sunita e a maioria da população do Iraque, a exemplo do Irã, a maioria da população iraquiana é chiíta. E Saddam Hussein receava que a revolução iraniana provocasse levantes, insurreições dos chiítas no Iraque. Então ele foi de muito bom grado para aquela guerra. Só que depois, encerrada a guerra, depois de oito anos, ele empolgado invade o Kuwait e aí os Estados Unidos resolveram que era hora de começar a descartar Saddam Hussein o que vai acontecer no início do século XXI, em 2003. Mas o o Irã depois disso foi atirado as sanções, cercado. O Império sempre dizendo não aceitamos insurgentes, não aceitamos movimentos de resistência contra os nossos interesses. E é nesse contexto que os Estados Unidos olham a crise atual. Eles perceberam a oportunidade de atrair o Irã para uma guerra. Estabelecendo a desculpa, a oportunidade para um ataque militar direto dos Estados Unidos contra o Irã. Embora mais de 40 mil soldados, falam em 43 mil, tenham sido enviados pelos Estados Unidos agora para a região, além de porta-aviões, etc. Não parece crível que os Estados Unidos apostem numa ocupação, numa invasão de território. Provavelmente tomaria outra surra, como tomaram no Vietnã e no Afeganistão. porque ocuparam o Irã, um país grande de 90 milhões de pessoas, capaz de produzir movimentos de resistência e que teriam apoio de vários grupos e movimentos da região. Seria, claro, entrar em um atoleiro. Mas os Estados Unidos podem se limitar àquilo que dominam como ninguém. Ataques à distância. Aviões, mísseis lançados desde navios, caças saindo da base que eles têm na região, no Qatar. E, claro, com a ideia permanente de um ataque que seria suficientemente longo e poderoso para desestabilizar o governo iraniano, para derrubar o regime hoje dirigido por Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei. É uma oportunidade que eles enxergaram. não é que Israel seja mero cumpridor de ordens, não é. Israel não age como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, como a Polônia, que são vassalos, que são cumpridores de ordens, que fazem apenas o que os Estados Unidos mandam. Se tornaram isso, estados vassalos, vergonhosos. Israel não. Assim como a Turquia, que faz parte da OTAN, também não. A Turquia vira e mexe, se insurge, se levanta contra posições dos Estados Unidos, contraria posições e políticas dos Estados Unidos para a Europa e para a Ásia. A Turquia reage com altivez. Israel, em nenhum momento, se coloca como subordinado. Israel tem suas próprias metas, seus próprios objetivos, seus próprios conceitos, mas há uma convergência de interesses, porque os Estados Unidos enxergam a possibilidade de enfraquecer potências regionais, usando Israel como ponta de lança e tentando atrair o Irã para uma atitude agressiva. Vejam que em poucos minutos a reação de Biden foi derrubem, interceptem, destruam os mísseis iranianos. ordem para os Estados Unidos, para as forças dos Estados Unidos. Essa reação já estava decidida, ela não foi hoje resultado de uma discussão que aconteceu durante horas, essa decisão estava tomada. eles diziam quando o Irã reagir, porque sabiam que não era mais uma questão de se o Irã reagir, mas quando o Irã reagir, nós faremos isso. E é o que eles pretendem. Netanyahu não é o rei Davi, Netanyahu não é o ungido, Netanyahu não é Israel, Netanyahu não é o povo judeu. O seu governo, o governo dos Ismotrit, o governo do Israel Katz, esses extremistas que querem eliminar o povo palestino, esse governo não é o povo judeu, não é Israel. mas é o governo que precisa da guerra para se manter no poder. Netanyahu sabe disso e sabe inclusive que pode ser preso quando deixar o governo, porque os processos três estão lá congelados à espera de que ele não tenha mais a função de governar o país. e os partidos que apoiam Netanyahu, quatro deles são mais, você tem um conjunto ali de sete, oito partidos, mas quatro deles sabem que Netanyahu fará o que eles disserem, porque sem eles ele não terá maioria no Knesset no parlamento. Então houve convergência de interesses. A devastação em Gaza não é um ataque ao Hamas. Atacar o Hamas seria uma operação terrestre, mas difícil, com baixas, mas seria buscar o Hamas lá, suas lideranças, mas os ataques devastadores contra todas as comunidades dentro da faixa de Gaza. A transformação da faixa de Gaza num acampamento destruído, com refugiados famélicos, sem água tratada, sem remédio, e com milhares de crianças mortas, com milhares de mulheres mortas, e portanto foi um ataque ao futuro dos palestinos. E o ataque contra o Líbano é o ataque de quem tem certeza de que não será incomodado, de que haverá gritarias na ONU, mas que nada será efetivamente apoiado pelos Estados Unidos. A bomba que matou Nasrallah foi feita nos Estados Unidos? Sim, mas muitas bombas que mataram crianças na faixa de Gaza e agora matam crianças no Líbano. E quando a gente diz crianças, não é para provocar efeito emocional, é para ressaltar que não são guerreiros, não são militares, não é gente armada, pronta para se defender. Atacar o Hezbollah é legítimo e o Hezbollah entende que é legítimo, ele não fica chorando porque foi atacado, ele sabe que ele é um alvo militar e age como organização militar e também política. Atacar o Hamas é legítimo, é um alvo militar, mas atacar civis, matar mulheres, crianças, destruir hospitais, escolas e as bombas são americanas. Os Estados Unidos não são apenas condescendentes, eles são parceiros, eles são indispensáveis para essas ações, indispensáveis. militar, política e diplomaticamente. Então, quando foi a Nova York, Netanyahu ficou tranquilo, ele sabe que em janeiro, ainda que ele não esteja mais no poder, mas que em janeiro a política dos Ismotrit, dos Israel Cats, essa política continuará tendo apoio diplomático, político e militar e que nada mudará na Casa Branca com Trump ou com Kamala Harris, meu caro Cristiano Povec. e o dar o o o o